Como estamos na Semana do Carnavral resolvi trazer um anime especial em comemoração. Na verdade não tinha nada programado, mas graças ao meu caro amigo inscrito Anderson que sempre está indicando diversos animes aqui pro canal. Hoje iremos ver o que rolou nesse anime com muitos beijos e troca-troca. Não esqueça de se inscrever e deixar seu comentário. Agora vamos lá! É nessa escola aparentemente normal que o nosso prota chamado Yamada estuda. Um aluno encrinqueiro e indiferente ao seu desempenho acadêmico. Em uma das vezes em que foi chamado até a sala dos professores. Yamada encontra Shirashi, uma garota reservada e extremamente dedicada. Que se destaca entre todos os outros estudantes. Voltando para a sala, o moreno reencontra a loira nas escadarias e decide seguir o mesmo caminho apenas por provocação. Quando chega ao topo, o protagonista se vira e percebe o olhar intenso da jovem prodígio. Fazendo com que perdesse o equilíbrio e caísse por cima da garota escada abaixo. Yamada acorda na enfermaria. Mas com os braços finos e usando uma saia. O encrinqueiro pensa que a queda foi tão forte que permitiu a troca de corpos. E em seguida corre ao encontro de Shirashi. Que não parece se importar muito com o ocorrido. O prota leva a loira para o telhado. A fim de descobrir uma forma de retornarem aos seus verdadeiros corpos e continuarem normalmente com suas vidas. A garota fala que para a confusão acabar eles precisariam cair das escadas uma segunda vez. Mas isso teria de esperar até o final das aulas daquele dia. Tendo em vista que os dois ficariam desmaiados por um tempo. Contra a sua vontade. O moreno espera até o final do dia para resolver a situação. Embora aproveite o tempo em que está no corpo da loira para se divertir e conhecer mais sobre as garotas. Porém Yamada descobre que a colega sofre bullying constantemente e a chama para a cobertura. A fim de pedir sua permissão para dar uma lição nas alunas. A jovem o empurra contra a sacada e diz que isso só irá piorar ainda mais a situação. Mas durante esse encontro. Os dois não perceberam que estavam sendo observados por Sasaki. Que volta a provocar o cara logo em seguida. Dessa vez. A valentona passa dos limites e Yamada decide lhe dar um pequeno susto. Mas é interrompido pela verdadeira Shirai-shi. Que acaba levando uma porrada de quebrar os ossos e sai voando. Assustada com a situação. A garota de cabelo roxo sai correndo desesperada. E os dois colegas resolvem subir ao topo das escadarias para retornarem aos seus verdadeiros corpos. No entanto. Por mais que caíssem diversas vezes. Continuaram presos no outro corpo. Até o momento em que Shirai-shi revela que os dois também acabaram se beijando na primeira vez. Assim os dois se beijam e conseguem voltar ao normal. A partir de então os dois começam a trocar de corpos para resolverem as dificuldades um do outro. Até que Miyamura, o futuro presidente do conselho estudantil, convida a garota para sair enquanto Yamada ainda está em seu corpo. O prota decide seguir o fluxo. Mas acaba encontrando os três caras nojentos que seguem a loira. O jovem popular se coloca como um escudo para proteger a Amada mas leva uma surra dos três. Então com um chute cruzado Yamada coloca os três caras para correr. E nisso Miyamura descobre que o encrenqueiro e a aluna exemplar realmente trocaram de corpos. Já de volta ao normal. Os dois são levados pelo galã até a sala do antigo clube de pesquisa sobrenatural. Onde Yamada e Miyamura se beijam para descobrir o funcionamento dos poderes do prota. Os dois também conseguem trocar de corpo através do beijo. Ao retornarem aos corpos verdadeiros, Miyamura convida a loira e o moreno para entrarem no clube. Pois assim teriam uma sala específica para realizarem a troca de forma secreta. Os dois concordam e Shirashi se torna presidente do clube. Embora o segredo não permaneça muito tempo entre os três. Já que uma garota ruiva chamada Ito também se candidata para entrar no clube. Eles não tem outra escolha a não ser aceitá-la. Mas justo nos momentos em que Yamada e Shirashi querem se beijar. A ruiva aparece com muitas perguntas e tarefas para o prota impedindo a troca dos corpos. Assim Miyamura decide mandá-la para a sala do conselho estudantil. Para oficializar a entrada da jovem no clube e permitir que os dois amigos tenham um tempo sozinhos. Porém a sala do conselho estava trancada nessa hora. Ito, ao retornar para o clube. Termina vendo o casal se beijando. A baixinha fica triste e com muita raiva. Prometendo-se vingar de todos eles por brincarem com seus sentimentos e sua paixão pelo sobrenatural. No dia seguinte Ito começa a espalhar cartazes e panfletos por toda a escola. Contando sobre a relação indecente entre o delinquente e a garota prodígio. Por estar preocupado com a forma que as pessoas irão tratar sua loira. O prota chama a ruiva para conversar em uma sala e aproveita a oportunidade para beijá-la e trocar de corpo. E dessa forma conseguir esclarecer todo o desentendimento causado pela novinha. Contudo Moreno descobre que Ito é conhecida por ter uma imaginação muito fértil e sempre inventar mentiras para chamar atenção. Fazendo com que ninguém acredite mais nas suas revelações. Mas ao retornar para a sala onde estava seu corpo inconsciente. Yamada percebe que a garota havia fugido e feito muitas coisas vergonhosas com seu corpo. Após procurarem por toda a escola. Yamada. Shirai-shi e o Miyamura notam uma mensagem de ameaça no celular de Ito. O que faz o prota ir correndo até o local do encontro. Chegando lá. Encontra a garota caída no chão depois de levar uma surra de três delinquentes. Foram eles que venderam todos os falsos artefatos exibidos por Ito no dia em que os amigos se conheceram. Yamada então usa seu chute especial. Acabando com todos eles de uma vez. E em seguida retorna ao seu verdadeiro corpo e explica o segredo para baixinha. Agora que sabe sobre os poderes do Yamada. A ruiva se torna oficialmente parte do clube. O que a deixa muito feliz e aliviada. Já que sempre desejou um grupo de amigos como aquele. Uma nova fase se inicia e os amigos pretendem ir em busca de fundos. Para melhorar a sala do clube comprando vários instrumentos interessantes e um micro-ondas. Entretanto precisam da aprovação do presidente do conselho estudantil. Que já havia negado os recursos anteriormente. Diante da necessidade de comer um almoço quente e bem temperado. Yamada vai até o presidente. Afim de obrigá-lo a fornecer recursos para o novo clube. Mas falha miseravelmente devido a total indiferença da chefia. Yamura então explica que o presidente não dá a mínima para homens. Mas dedica toda a sua atenção para as mulheres. Os dois decidem trocar de lugar com as garotas e tentar mais uma vez. Porém são descobertos sem demora. Pois o presidente consegue perceber pelo cheiro que são dois homens. Contudo. Concede um pouco de seu tempo para os dois por conta dos seus novos corpos esculturais. Ele explica que pode aceitar o pedido. Apenas se conseguirem convencer Shirashi. A melhor aluna da escola a entrar em uma faculdade. Os amigos tentam convencê-la. Elogiando sua inteligência. Mas a loira diz que prefere estudar sozinha e se afasta dos colegas. Decepcionados com a impossibilidade de obterem verba para o clube. Os alunos acabam encontrando Dajiri. Que é a rival de Yamura. E seu ajudante Ushio. Um antigo amigo do Prota. A dupla arrogante aparece para provocar os membros do clube e subestimar as capacidades de Yamura afirmando que não terá nenhuma chance na disputa contra a garota. Depois que a dupla se retira. O garoto popular conta aos amigos que para se tornar o próximo presidente. Ele precisaria convencer Shirashi a entrar para a faculdade. Os colegas então acreditam que estavam sendo usados. Mas o galã explica que não está fazendo aquilo apenas por seus próprios interesses. Mas também pelo futuro da amiga e do clube sobrenatural. Após um minuto de hesitação. Yamada cede e concorda em jogar segundo as regras do presidente. No dia seguinte. Shirashi chamou Prota para um lugar afastado e pede para trocarem de corpo. Com um olhar muito intenso e bochechas muito rosadas. O que faz o moreno acreditar que ela está interessada nele. Porém a real intenção da jovem era apenas ter força suficiente para assistir as aulas e não ser mandada para casa. Já que estava com um resfriado pesado. Os amigos aconselham Yamada a descansar na casa de Shirashi até que ela retorne. Ao chegar lá começam a bisbilhotar até a roupa íntima da loira. E depois de serem chutados para fora. A febre de Yamada aumenta e ele desaba em cima da cama da aluna exemplar. Sendo logo em seguida interrompido pela mesma. Que aparece furiosa por ter entrado em sua casa sem qualquer aviso. Os dois então trocam de corpo e ela vai descansar em sua cama. Enquanto o moreno pede perdão pela intromissão e coloca uma compressa gelada na testa da amiga. Por estarem sozinhos Yamada começa a se abrir e revela como está gostando de ir ao colégio. Agora que tem ela como amiga. Ele fala que deseja ir para a faculdade e que seria muito bom se ela também fosse com ele. A jovem fica emocionada com as palavras do amigo e concorda em enfrentar o ensino superior com o Prota. Pois sempre esteve muito sozinha e agora tem alguém especial ao seu lado. Dessa forma o clube cumpre sua missão e recebe os fundos prometidos pelo conselho. Mesmo Yamada não conseguindo aproveitar muito bem o novo micro-ondas devido ao resfriado que pegou da loira. Dias depois. Acontece uma excursão escolar e o nosso casal acaba ficando no mesmo grupo. Logo antes de entrarem no ônibus. Shiraishi pede ao Prota para trocarem de corpo. Já que não estava preparada para lidar com toda a animação das garotas. E depois de um dia cheio de passeios e aventuras. O grupo finalmente retorna para o hotel. E Yamada come até quase explodir. Logo em seguida as colegas de quarto chamam o Prota para um banho termal. E já que o garoto não conseguiu encontrar Shiraishi precisou passar um tempo bem agradável e íntimo ao lado de três garotas pervertidas. Exausto depois de um dia tão cansativo. O Prota vai até o quarto da garota e a beija. Pois não vai aguentar fofocar a noite inteira com aquelas três. Mas quando estava no caminho até o refeitório. O Prota é confrontado pro Dajiri. Que tinha tirado fotos muito comprometedoras. Acontece que a garota mais inteligente não se ligou que estava no corpo do moreno quando foi pegar sua roupa íntima. E por esse deslize ela aproveitou a oportunidade para fotografar. Ela ameaça que irá mandar a foto para todos da escola. Se Yamada não convencer Shiraishi a faltar o próximo exame. Para resolver a situação o rapaz tenta trocar de corpo com ela. Mas ao dar um beijo nada acontece. O Prota então vai até Miyamura e Ito. Mas seus poderes também não funcionam com os dois. E mais tarde ele descobre que com seus beijos acabou fazendo os dois amigos se apaixonarem por ele. Após conseguir curar os amigos da doença do amor. Yamada resolve não contar nada além do necessário para a loira até que consiga recuperar seus antigos poderes. Ele toma essa decisão porque acredita que Shiraishi está no clube apenas para poder trocar de corpo. E o Prota não quer perder a garota que mudou sua forma de ver o mundo.